Música Galerinha, vamos para mais um vídeo de Alex Fisgada Massa Isso aí galerinha, estamos aqui na Praia do Araçagi Aqui veio o peixe galera O pessoal diz que é história de pescador né O cara laçou o peixe velho Sem brincadeira nenhuma Vai entender como é que isso aconteceu hein Esse aí foi Primeiro dublezinho Dois bairros Valeu o peixe do Rafael Dois Dois bagulhinhos Esse de baixo já pontua eu acho viu Rafael Esse de baixo eu acho que deve dar uns 15 cm Esse aqui ó Vai dar uns 15 mais ou menos Esse daqui só deve dar uns 10, 12 no máximo Vai tirar aí Acho que me soltou logo ele Isso aí galera Mais dois aí para a contagem E aí galera Mais um para a conta aí hein E aí galerinha Por enquanto está batendo só esse pequenininho aqui ó Só o bagrezinho miúdo Água está limpinho O céu está limpo Esperando começar a atividade boa dos peixes aí Para a gente conseguir pegar um peixinho maior né Fica com a gente até o final aí Quem não é inscrito se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha Tamo junto E aí galerinha Mais um bagrezinho Medir aqui ó Olha o tamanho que dá o bagre Só está batendo assim hoje galera Infelizmente Só está dando assim hoje galera Acabei de medir ele Você vê só dá uma chave né Fica assim por conta do sal Vou pegar para vocês ó Só dá uma chave de palmo Só está dando pequeno hoje Infelizmente Olha isso aí galera Acabei de puxar mais um do blade bug Só vem miúdo Só está vindo assim hoje Não bate um peixe grande Fazer o que né Esse aqui ainda dá uns 15 centímetros Dá um pouco mais de 15 centímetros eu acho Esse daqui só deve dar mais ou menos 10 centímetros Baixa a mata para meio dia e meio Mais ou menos E Bora ver se bate o peixe grande né Que já está na hora de bater o peixe grande Mas até agora nada Parece que o Rafael pegou Um bagrezinho maior Parece do tamanho do primeiro que eu peguei É mais ou menos do tamanho do primeiro que eu peguei ó Dá uns 25 centímetros aí mais ou menos Deve dar uns 25 centímetros ainda não Rafael? É Foi bom 25 centímetros já dá 50 pontos O torneio já vale 50 pontos é É bastante Até a próxima Tchau 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 Tchau